Estou trazendo aqui o Hunting Clash Vamos estar jogando aqui o campeonato Que o campeonato está perto de acabar Falta 2 horas e 22 minutos Para nós estar caçando algum desses animais aqui Que nós já temos liberado Eu vou estar caçando o Gnu de Calda Preta Esse jogo é para Android É muito bom Pode ver que a minha carta do Gnu já está no nível 4 Ele é da Nambia E ele é um animal raro Vamos lá caçar ele Para nós subir no ranking Eu vou mostrar a vocês aqui o ranking como é que está O ranking aqui O primeiro lugar Eu estou em 25º lugar O primeiro lugar está com 2.618 pontos Vamos correr para ver se a gente pega o primeiro lugar Do cara Vamos lá Vamos matar o Gnu aqui Vamos matar o Gnu Não vamos pegar tempo não Vamos pegar tempo não Parou e morreu 91% Quase dava Bora, bora Receba Opa Subimos ali Vamos caçar mais Subimos ali Querem 100% Uau Vamos lá Vamos lá Vamos lá 100% Receba Receba Vamos lá Vamos caçar Vamos subir de ponto Mais Gnu aqui E tem os duelos Esse jogo é muito bom Tem os duelos 100% 100% Os duelos É muito legal Jogar contra outros players O cara Receba Subimos já para Posição 19 Décimo Décimo nono Olha ele aqui Receba 100% Uau 91% Galera Essa hora Deve estar dormindo Para terem parado De Bora, bora, bora Bino Binozinho Olha ele aqui Receba Ah O tiro foi ruim Cara Já está Ali Estamos com 400 e poucos pontos Meu Deus do céu Olha a recompensa Aqui Nós ganharíamos Só umas ferraduras Eu quero chegar em primeiro Acho que ainda Também vale Para o Bielas Olha elas aí 99% Essa aqui Deu Mano Olha Décimo quarto lugar Ele Estava em 25º Acho Nem lembro mais 76% Eu quero ir É 100% Calminha 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 Apai, cadê a Ziene 90% 100% Eu vou ter que ganhar esse campeonato hoje Preciso ganhar para voltar a ter o nome no pódio em primeiro lugar Todo mundo vê o meu nome lá em primeiro lugar Olha ela ali O elefante Ah não, não é ainda não Esse jogo é bom, tem um monte de animal diferente 100% Olha aqui 100% Olha aqui Olha aqui Que girafa top Meu amigo Cadê a Ziene Não 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 é isso Rapaz, cadê a Ziene Acabou Acabou o filme tem marrão Meu amigo Vou derrubar essa girafa Olha que moído Olha que girafa louca No peito No peito, receba Bora 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 Não 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 A própria Apareceu Como eu desativar os dados lá Não é 100% de chance de aparecer a Ziene Não Deixa eu ativar Eu tenho 31 dados Eu to no campeonato Não pode vacilar não Tem que aparecer ela 100% O campeonato! Vamos ganhar! Eu estou confiante. Falta quanto tempo no campeonato? Estou com 800 pontos rapaz, 900 pontos eu passaria lá na 900 pontos, 100%, 100%. Vamos ver mais outros animais aqui que é de lei, não, o gnu a gente caçou, ele está cheio, a hiena está cheia, vamos estar vendo javali se tem liberado, tem liberado, vamos caçar javali, vamos caçar o brabo, cadê o brabo? Olha o brabo, olha o brabo, receba, olha, passamos de posição, vamos matar o pumba, olha, vai dar ponto demais javali, vale a pena vocês baixar para esse joguinho aqui, está jogando e disputando o campeonato aí com a galera, 100%, disputando o campeonato aí com a turma, nós já está em 1.200 pontos, oxe, vamos passar agora desse maluco aí, olha, 100% receba, receba mais de 800%, snipe bom é fogo, eu vi que quando eu mudo de animal aqui, olha, será que tem leão, 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 leão nós não tem não, mano, será que nós tem esse rato feio? Também não tem não, porco da terra, olha, poxa vida, vamos voltar para o guinô aqui, ele para de atira em mim, olha que legal, o sangue fica nele, cara, aqui não tem dó nem piedade não, é a tiro, pô, eu fico ansioso, cara, duzentos e duzentos e um ponto, é mil duzentos e um ponto, é só ter tempo pessoal e jogar e ganhar os campeonatos que você fica o seu nome lá no pod lá para todo mundo ver, mundial o ranking, é top, é muito top, deixar o nome lá no ranking lá em cima, tchau, o campeonato vai estar com tudo, olha o nosso cachorro aí, depois eu vou estar treinando ele, nosso dog, receba, ué, nossos pontos estão aumentando, por quê? bonita não é essas hienas? olha que bichas bonitas, cara, que lindas aquelas são, para um jogo de celular, receba, vou estar ficando por aqui pessoal, vou estar farmando em off aqui, para ver se eu chego pelo menos em primeiro lugar, mas deu para vocês sentirem como é que é a pegada do game, olha o ranking aí, de animal, de duelos, está vendo aí, eu nem tinha aberto aqui ainda, aqui é por todos os animais, cara, tem muito animal nesse jogo, você que gosta de caçar animais diferente, tem muito animal, olha isso aí, o ranking por animais, olha aí, a galera é viciado, viciado, animais da montana, de montana, olha isso, aqui é todos, a galera, a galera caça muito esse pato ali, a minha posição nesse daqui, eu não tenho, pô, meu Deus, olha os outros ali, eu estou matando uma de girafa, rinoceronte, tem clubes de caça pessoal, dá para você entrar no clube de caça aqui ó, tem duelos aqui ó, para você achar gente no Brasil, gente de todo lugar aqui ó, é isso aí, vamos ficando por aqui,